Meu nome é Cristina Rodrigues, sou nutricionista de Matelândia, Paraná. A gente veio para o concurso concorrendo pela região sul. Estou atuando na área da alimentação escolar há um ano e meio, então é o meu primeiro contato como formada em nutrição nessa área e estou amando. O concurso foi o incentivo a mais pelo que a gente faz. Eu tenho uma boa relação com as merendezes, então quando surge o concurso eu fui de uma por uma, então não obriguei elas a se inscreverem, deixei por opção de quem quisesse, orientei sobre os critérios e como essa torta a Lourdes já criou, a gente já implantou no cardápio, também em 2015 a gente já usou ela, teve uma boa aceitação, falei que com certeza ela tinha chance e ela falou, vamos tentar, é língua do Brasil, mas vamos escrever. E conforme é passando as etapas, tanto que quando ligaram, ela lembra que eu estou passando a primeira etapa. Então falando um pouco mais sobre a torta, com certeza a alimentação faz toda a diferença no rendimento do aluno. Muitos vão para a escola sem direito a tomar café, a gente sabe que depois de duas, três horas sem comer, não conseguem mais prestar atenção, então acaba que eles dispersam. Quando a gente vê que a merenda é servida e não tem injeção, o ritmo é muito maior. E na questão desse prato em específico, ele é completo, a gente chama ele para como prato completo, porque tem tanto carboidrato, que a base da torta é arroz, vai farinha, só que em menor quantidade. Então é o arroz e a farinha, com carboidrato. Legumes, a gente, no caso aqui da torta, usou o brócolis, cenoura, tomate, mas lá quando tem outras verduras da semana, coloca tudo que tem na semana, né? Coloca mais legumes. E a proteína, tem tanto o ovo, quanto a carne de frango. E gordura não é muito pouco, então olha, do grupo de alimentos tem todos lá na torta.